Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou te falar os dois maiores erros na hora de você abrir a sua empresa, abrir sua sorveteria e a sua açaiteria. Eu sou Lalesca Tessari, especialista em inovação, venda e fabricação do seu sorvete açaí. No vídeo de hoje eu quero te mostrar quais os dois maiores erros que você não pode cometer na hora de você abrir a sua empresa. E por que você deve saber disso? Porque se você evitar esses dois grandes erros, você vai começar a sua empresa de uma forma que você já vai ter muito sucesso na hora de você começar ela. Então bora pro vídeo? E o nosso primeiro grande erro na hora de você abrir sua sorveteria e sua açaiteria é você não pesquisa sobre o mercado, você não vai atrás de saber quem é o seu público. Às vezes você não vai atrás de saber quem que vai comprar o seu produto nesse bairro que você está, nessa cidade que você está, se os produtos que você vai colocar no cardápio serão aceitos ou não. Ah Lalesca, mas como eu vou fazer essa pesquisa? Gente, é muito simples. Você pode fazer ela através de formulários do Google, através de páginas ali das redes sociais que você possui fazendo enquetes, ou indo na rua mesmo, pesquisando as pessoas, pesquisando os seus concorrentes, indo no bairro que você vai abrir e vendo, deixa eu ir lá, deixa eu entrar, ver o cardápio do meu concorrente. O que ele vende? Por quanto ele vende? Será que se eu acrescentar essa novidade, os clientes dessa região vão comprar? Ou é meu concorrente que não oferece e não está antenado nas novidades? Então essa pesquisa de mercado antes de abrir uma sorveteria, antes de abrir uma açaiteria e qualquer comércio sobre restaurante, ela deve ser feita e deve ser respeitada. Eu vejo muitos restaurantes, muitas sorveterias que não fazem nenhum tipo de pesquisa, simplesmente começam, tiram as ideias da cabeça, não escutam ali as pessoas que vão comprar e se dão muito mal. E antes de eu falar o segundo maior erro sobre as aberturas de empresa, eu vou pedir para você deixar seu like aqui nesse vídeo, para mim saber que o conteúdo que eu estou fazendo todos os dias é interessante para você. Se você quiser compartilhar ele com outras pessoas, isso vai deixar muitas pessoas sabendo de como realmente deve-se começar um negócio. E se você também não é inscrito no canal, pega sua mãozinha aqui e se inscreve no canal. Eu vou ficar esperando rapidinho. Se inscreveu? Deixou seu like? Não esquece, está aqui embaixo do vídeo. Tá? Deixou? Então beleza. Então vamos para o segundo grande erro na hora de você começar a sua empresa. E o nosso segundo grande erro é, você não faz o barulho necessário de uma abertura, de uma inauguração que realmente se precisa. Valência, como assim? Quando você vai inaugurar algo, você precisa fazer e usar um gatilho que se chama o gatilho da antecipação. O gatilho da curiosidade. Você deve, por exemplo, começar a abrir algumas redes sociais, postar sobre a sua inauguração, postar os cardápios que terão nessa inauguração, falar sobre o que vai acontecer nesse dia, se vai ter alguma atração, se não vai, se vai ter comes e bebe, se não vai. Então você precisa alertar as pessoas. Ah, Lalesca, mas todo mundo sabe que eu vou abrir uma empresa. Não, o óbvio precisa ser dito. Às vezes as pessoas não sabem nem que a sua sorveteria existe naquela rua. E você fica lá pensando, não, todo mundo sabe. Não, você precisa fazer muito, muito, muito barulho em uma inauguração. Eu aconselho vocês a fazerem um mês de antecipação. Mostra a obra se tiver, mostra a compra se você foi comprar. Olha, gente, estou indo comprar as taças, estou indo aqui comprar os pisos. Qual você acha? Interaja com a galera, deixa a galera também decidir um pouco. Você acha que esse piso vai ficar mais legal ou esse? Vocês acham que qual produto a gente dá ali na nossa inauguração? Esse ou esse? O que você gostaria? Então esse barulho, ele é muito necessário na hora de você abrir a sua empresa. E Lalesca, por que ao cometer esses dois erros, ele não, ele atrapalha a minha empresa? Por que funciona fazer essa pesquisa de mercado? E também por que funciona você fazer muito barulho? Porque, gente, eu já comecei do zero assim como vocês. E eu cometi esses dois grandes erros. Eu cometi o erro de não fazer pesquisa, de não escutar meu cliente, de fazer o que me dava na telha e me dei muito mal. E eu também cometi o erro de não fazer barulho. A minha inauguração só tinha amigos e parentes. Então eu não ganhei dinheiro no dia da minha inauguração porque eu não fiz barulho. Não chegou clientes de verdade. Só veio amigos e parentes. E eu tenho certeza que você não quer só amigos e parentes na sua inauguração. Você quer um monte de gente porque você quer explodir de vender nesse dia. E Lalesca, o que você faria nesse caso pra você inaugurar a sua empresa? Pra quem ficou até o final, eu vou falar o que eu faria. Gente, eu abriria uma rede social e eu documentaria ali toda a minha jornada de inauguração. Desde construção, desde confecção de cardápio, desde escolha de sabores. Então eu faria essa construção ali da minha narrativa de abertura da minha empresa. E claro, eu também faria ali, contrataria alguém pra fazer alguma pesquisa de mercado na onde eu estaria indo. Se a região é boa, se o bairro é bom, se a cidade aceitaria os produtos que eu estou levando. Ó, e pra quem não me segue em todas as redes sociais, clica no link aqui embaixo, que tem todas as minhas redes sociais. Arroba Lalesca Tessaro. Tessaro com dois S. Por quê? Porque a italiana e a galera decidiu que seria assim o meu sobrenome. Então vai lá, se inscreve nas outras redes sociais. E se você ficou até o final, deixou seu like, se inscreveu no canal, eu te espero no próximo vídeo deste canal. Porque todos os dias tem vídeos novos. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho